25-24 Já estamos com meia hora de jogo neste set número 1 Locão de novo Saque bom do Locão Jogo pronto ali o Murilo Sando levanta o rola, se voltou do pé Deu no bloqueio sensacional Fim de papo, primeiro set é do Rio 26 a 24 Em 31 minutos O Rio de Janeiro faz 1 a 0 no jogo Vai sacar o Lipe Sacou o camisa 3 do Rio de Janeiro O Serginho recepcionou Pode terminar agora o 7, o Murilo Murilo numa batida incrível No jeito, sem força Mas no jeito Pra determinar 25 a 18 Em 26 minutos Portanto a vitória E o jogo empatado O César e o Rio de Janeiro também O Marco Freitas Vitória importante O Murilo comandou a equipe dentro de quatro Agora feita a inversão do 5 Um completado a inversão do 5 E um pelo Marcos Menina Pro último ponto do terceiro set O Rio de Janeiro vai fazer 2 a 1 no jogo Sacou o Wallace Alan Guilherme Guilherme colocou a bola muito fora da rede O ataque Feio ali pras mãos do Wallace O ataque foi do Diogo A bola foi pra fora Fim de papo Em 23 minutos Vitória 25 para o Rio de Janeiro 14 para o César Vai jogar o Sidão Vai jogar o Sidão Vai sacar o Sidão Ele saca com força Vamos ver se vai sacar Tático Foi uma pancada do Sidão Simplesmente espetacular Esse do Sidão Esse do Sidão Sensacional 26-24 Os jogadores do Rio de Janeiro Estão na quadra Eles estão parados ali Querendo a marcação do fiscal 26-24 Fim de papo Vamos pro tie-break Com 28 minutos A bola pegou no tel E foi nítida Essa bola 26-24 O jogo está empatado Aqui no Maracanazinho Vai sacar o Sidão 14-12 Saque do Sidão Alain Marlon Lucão Essa bola vai voltar O Santos dá de toque Alain Marlon Bola na ponta Com o tel O Rio de Janeiro Está na semifinal Da Superliga Temporada 2011-2012 3-2 Com 15-12 No terceiro No quinto sete 15-12 No quinto sete O Rio de Janeiro Está na semifinal Da Superliga Temporada 2011-2012